porque a justiça decretou a prisão preventiva do motorista acusado de matar por atropelamento uma Sushiwaman em Itajaí. Isso aconteceu no mês de abril. O Sheila, esse camarada já foi preso. Bom dia. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos. Rogério, ele foi preso ontem à noite. A polícia militar cumpriu o mandado de prisão na casa dele. E segundo informações da PM, ele foi encaminhado para a unidade prisional da cidade de Itapema, também município onde ele reside. A prisão preventiva foi decretada pela justiça na terça-feira. O motorista Arival Júnior Pioli, de 21 anos, é acusado de dirigir bêbado e matar atropelada a Sushiwoman Kelly Cristina Luiz, de 33 anos de idade, na madrugada do dia 1º de abril deste ano, na marginal da BR-101, em Itapema. Kelly voltava de moto do trabalho, ela trabalhava na cidade de Bombinhas e seguia, então, para a casa dela, quando, na altura do quilômetro 152, o estudante universitário atropelou ela e arrastou a vítima por 60 metros. Ele só parou o carro porque o veículo apresentou uma falha mecânica. Na época, ele pagou fiança de 20 salários mínimos, o equivalente a 19 mil reais, e foi liberado, foi liberado na hora. Mas o Ministério Público, então, entrou com pedido de prisão preventiva do motorista, o que foi negado na primeira instância, porque o juiz achou suficiente a suspensão do direito de dirigir, do recolhimento noturno, a proibição de sair de casa nos finais de semana, e aumentou ainda o valor dessa multa, da fiança, melhor dizendo, para 143 mil reais. Só que o Ministério Público recorreu, defendendo que o caso era homicídio doloso, e, portanto, inafiançável. Com a decisão da Justiça, dessa decisão dessa semana, e agora que ele já foi preso, ele pode ficar preso até o julgamento, o julgamento que deve acontecer, então, por enquanto, ele segue detido.